Fala aí galera, tudo bem com vocês? Gente, depois de muito tempo sem trazer vídeo aí no canal, eu voltei, né? Foi bastante tempo aí que eu fiquei sem trazer nada, sem trazer nenhum conteúdo Foi porque aconteceu umas coisas aí e não tinha como eu trazer vídeo Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, beleza? Deixe seu like aí se você está chegando agora, se inscreva, né? Deixe o seu like aí e bora pro vídeo Bom, primeiro eu queria aqui, antes de começar, eu queria agradecer a vocês pelos 10 mil inscritos, né? Chegamos aí aos 10 mil inscritos E eu não, tipo, não tinha agradecido em nenhum outro lugar antes Então eu estou agradecendo agora aqui Porque foi quando eu consegui meio que estar postando vídeo, né? Bom, o que acontece galera, é o seguinte É... Eu fiquei um tempo aí sem trazer o conteúdo pra vocês no canal É porque quando eu... Vocês sabem assim que eu sou muito ocupado, né? Porque eu trabalho com muitos addons e tal Eu trabalho pra marketplace também Então eu tenho outros compromissos a não ser o canal, né? Eu tenho outras coisas também E acaba que eu estava muito ocupado E aí, quando eu consegui conciliar as coisas E poder começar a trazer conteúdo pro canal Coincidiu com uma época Que começou uma reforma aqui na minha casa Então é muito barulho, muita poeira, muita bagunça E não dá pra gravar desse jeito, né? Não dava pra mim continuar gravando Na condição que estava E aí eu resolvi meio que esperar um tempo, né? Pra passar Ainda não passou, vai demorar um pouco Mas agora eu já consegui me organizar melhor Em questão de horário, essas coisas aí Então eu vou conseguir voltar com o canal Então vai sair no vídeo aí toda segunda, quarta e sexta, beleza? Me segue aí nas redes sociais, está aí na descrição Se inscreve lá na minha página do MCPDL também Pra você não perder nenhuma novidade Sempre que eu estiver atualizando o Adam, ok? Agosto será um mês cheio de atualizações Junho e julho também foi cheio de atualizações aí pra vocês, beleza? Teve atualizações do iBiomes, do iCreators De vários Adams aí, né? Do iStructures E eu não lembro muito bem assim de falar de cor não Mas quase todos os meus Adams atualizaram aí Então dá uma olhada lá E tá vindo muita atualização top aí pra vocês, beleza? Muito conteúdo legal E eu vou estar trazendo aí novidades dessas atualizações aí Nos próximos dias de vídeo, né? Nos próximos vídeos E o próximo vídeo vai ser respondendo as perguntas de vocês lá da comunidade Talvez vocês estavam aí até pensando que eu tinha esquecido, né? De responder essas perguntas Mas eu não esqueci não, beleza? Eu vou responder tudo, tá lá na comunidade As perguntas, caso você não fez, vai lá e faz ainda Porque talvez dê tempo, né? De eu ler e tal Então é isso, galera Então é... É basicamente isso Eu só tinha isso pra falar mesmo Um vídeo bem curto aí Só pra explicar pra vocês o que tinha acontecido E pra avisar que eu estou voltando agora Com muito conteúdo legal pra vocês Estou aí programando uns vídeos aí Bem... Alguns vídeos aí Bem legais pra vocês, beleza? Envolvendo addons Envolvendo série Survival E várias outras coisas, beleza? Então é isso Muito obrigado Falou E tchau 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 A CIDADE NO BRASIL